Tô com meus manos da racha e na blanda do safari Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, tem lobo demais Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Ei, uou, 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 uou Vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem caralho Pô, pô, pô Já faz um tempo que você não me assusta Não escolho quem me assiste, sei que a vida assusta Peixe na cena é o piste, caiu no beat é a pecha Caiu no beat é a posta, escuta minha voz, você gosta Toma ataque direito, pra ver se você capicha e resposta Mas não sou quiz, coloco meu sangue, isso é no chão Corre a pichazão, agora quer foco, agora quer rima sério Eu sou tipo uma fixação, que tá sempre no cérebro do Brenin Pode colocar isso no itinerário, mas não contraditório Porque se eu rodasse eu não seria um rato de laboratório Eu faço velório dentro do intervalo Sabe que eu quimo cara, eu te calo Até porque meu verso é mais implório Claro cara, você falou até do rato Mas sabe que você dá falha Sou uma tartaruga nídeo, rato que me treina Mas não tô roubando o bico, só boto fogo em batalha Veio com a lírica, pereta, sim direita Que Brenos que não rejeita, vai tomar rajada com a rima que é improvisada Você sabe que é muita treta Há tempos que eu também não tenho medo de você Sabe por que? Fácil nesse free, até porque não tenho medo Mais de nada, Fred Grugger hoje em dia nem me vê dormir Se você não tinha medo, eu já voltei Agora te assustei Existe a diferença, o demitir que bota fogo na batalha E os demitir que achastra o rei Eu sou diferente, mano Eu sou tipo um sistema solar O sistema que sai agora tipo desconfigurado Que toda vez que tá rimando contra você é um problema Eu não sou um sistema solar Sua placa solar que abastece Faça essa aqui, mas sabe, não se esquece Até porque vim só pra te solar Deixa isso lá, deixa isso lá Sabe por que sua derrota é exata Falou de sistema, demorou Só que você perdeu pro Bênus e eu nem tô raspando a placa Tá rastando a placa Eu, que eu vou do rastro na sua cara agora Suave, se eu tô coletindo com o beat eu já viro uma supernova Já te falha que eu tô indo pro céu Não sei se esse céu me aprova Ih, quesito de astro rei Sem maldade, mano, eu sou sujeito homem Sem ser astro rei me causa rei na barriga Juro que eu prefiro fazer rei passar fome É, você prefere fazer o rei passar fome Mas sabe que eu faço a rima só que a minha ideia estreita Claro que você tem lá barriga Quando o Breno zima contra você faz companhia pra borboleta Né, sabe que você tem frio, não repercutiu Sem maldade, mano, sem caô Lembra que eu falei até de placa solar? Energia baixa, descarregou Sério, peço desculpa aí pelo beat ter falhado, certo? Mas agora vamos focar na votação do primeiro round Porn de rimas, quem achou? Que caiu e foi superior? Faz muito barulho Quer gostar mais dessas rimas do Breno? Faz barulho Vocês Brenos, 1 a 0 e tudo que vai Volta! E olha, família, os moleque tá rimando pra caralho Eu quero pedir pra todo mundo levantar as duas fases Vem com nós, por favor Por favor! Chama na bola de poder Mata ele, porra 3, 2, 1 Aê, Iori Bota a puta, King of Fighter Vou fazendo essa rima, sabe que te bate Minha rima é atrativa O Iori tem um cabelo vermelho E você é só uma skin alternativa Se a sua avião nem fuma e dá sativa Não planta, faço rima que você janta Nunca faz Sabe, mano, que eu sou sagaz Cê quis inverter a métrica Uma pena, mano, que te faltou gás Mas eu faço a rima agora que acompanha Sabe, mano, eu tenho a manha Vou rimando, cê é um animal Iori, pode ficar com a questão de vulgo Eu nem joguei uma ficha O PC é do Rugal Suave, Iori Isso é construído Não tem nada a ver com o trip Tem a ver com as minhas prazes Isso que você não tá entendendo Por isso que quando cê fala Fica no quase E sob o cabelo vermelho Cê quer brilhar Quem não quer Mostra quem Ninguém quer ser o coad O jogante de ninguém Igual o rato da que falou A Deus que faz um futuro amém Versace bem Então, tudo rima com enter Se você coloca no T Fado, mas sou tipo enter Porque cê entendeu de brincadeira Com a camisa do enter Daqui a pouco é a carreira É, e eu vou além Da hora da carreira E também A da Mercedes-Benz Mas sem maldade Eu vou fluindo A minha Mercedes-Benz Hoje vale 5 e 40 No futuro eu tô dirigindo Suave, passou 4 minutos Ninguém viu Se vale a 5 É porque você errei Precudiu Porque tem MC que vem em gol Avalanche passa 4 Se vem mais É uma chance Se vem mais É uma chance Só que sem maldade Eu vou rimando Eu tô no lance Quer acelerar? A rima tá em brasa Então coloca marcha Pro quadro e mete marcha Pra tua casa O lance que brilha É quem usa o seu rebelo E não o Luke Schaller Atinge o seu cabelo Presta sua atenção Agora se acredita Porque Vigou o Sasuke Tira conta esse Vedita Terceiro 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 round Gritando Eu faço rap Eu quero ver na verdade O cara na levada do sul Pra ter o nosso rap Eu faço rap Eu quero ver na verdade O cara na levada do sul O que tem o O, 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 o 3, 2, 1 Eu não sei Aonde cabe o seu ponto de vista Porque eu sei que a vida Também é um ponto de vista Eu vi a palha no sul É igual um ponto do oculista E sempre Coloquei a mesma ideia Nessa pista Pro cê ver Que eu sou aquele cara O opinista Coloca na calculadora Lá no freezer Frio e calculista Na sua frente Tá com a minha visão Escapa no tempo O campo de observação O campo de observação Mas sabe que eu já rimo Exalto minha função Sem maldade Você tá de enfeite Eu instalei a iPod Sem visão Te vejo na parede Cê não entendeu Cê pode tá onde cê quiser Sem maldade Camarada Vai ficar só lá do pé E sabe que eu rimo Aqui no conjunto Se não tá na vista Que se foda Vai à parede O cano enxunto No parede Se arrependeu Pela rima de rato Quem diria Aquele moleque Agora virou meu retrato Tá me cabeçando Essa que é na pista Isso vira pose Quando os moleque É artista É Também tem vários Virando o meu retrato Vendo que tudo Que eu rimo Vira um fato E na rima improvisada Vários tão virando O meu próprio retrato E é sem câmera ligada Sem câmera ligada E sem ela ligada Te juro que eu nunca vejo sua cara Se a câmera ligada Você é o cara que tá absente Responde Breninho Cadê o rap? Absente Não Se a câmera tá levada Ou tá ligada Não importa Eu tô fazendo rima improvisada Eu tô tipo gravando Mas nessa ceda falha Então hoje eu não sei um blog De como ganhar batalha Como ganhar batalha Ensina para a rua Antes que grava o rec E você se recua Suave Enquanto eu já mostrei o meu retorno E escutando vozes Me gravando com retorno Sem rec Sem maldade Eu faço a rima na atividade Nessa você só um pivete Liga câmera é rec Mas você se fudeu Eu sou rec Ao contrário Seu sonho é só ser eu Ser eu Mas é com um S Então você morreu no português Igual Ayrton Senna e o curva do S E tal Eu esperava por S Moleque sobreviveu É Sobreviveu Cê não se esquece Mas é clichê essa rima Ai da curva do S Eu fui diferente Hoje sua visão tá turva Aviso Ayrton Senna Que eu penso fora da curva É isso rapaziada Se vocês ouviram as rima Se se identificou Vocês escolheram Pra botar certo E agora chegou a hora Foco na votação Gritem alto E pra um só Por ordem de rimas Quem gostou das rima de Caiore Uouuuu Aê por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rima de Caiore Uouuuu É isso Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rima de Breno Uouuuu Pra confirmar Caiore Uouuuu Breno Uouuuu Levanta uma mão só aí pro Caiore Por favor Visual Uma mão só pro Caiore Visual É isso Abaixou Diferentemente Uma mão só pra quem gostou das rima de Breno É isso Breno Tchau 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 Tchau